Existem várias doenças que têm forte impacto na saúde e são transmitidas por mosquito, como zika vírus, dengue, chikungunya, febre amarela e malária. Para evitar essas doenças, devemos pensar em estratégias individuais para diminuir o risco da picada do pernilongo e estratégias para diminuir a proliferação do mosquito. Pensando nisso, o canal Doutor Ajuda convidou a entomologista doutora Rosa Tubac para falar sobre o seguinte tema. O que devemos saber sobre o mosquito que pode ajudar no combate à sua proliferação? Existem várias informações importantes sobre os mosquitos, mas eu vou destacar três delas. A primeira é que os pernilongos e seu ciclo de vida passam por três fases de desenvolvimento, ovo, lava, pulpa e adulto. As três primeiras fases ocorrem na água e a última no ambiente terrestre. A segunda é que o pernilongo que tem um tempo médio de vida de 30 dias, coloca 200 a 400 ovos por vez. Esses ovos, que podem suportar até um ano sem chuva, podem eclodir em pouco menos de uma semana e liberar muitas lavas de uma só vez. A terceira informação é que os pernilongos podem se dispersar passivamente, sendo transportados por recipientes criados pelo homem, como vasos de plantas, contêineres de carga em aviões e navios e outros tipos de recipientes. Essa forma de transporte é a que justifica um mosquito africano estar presente no Brasil. Naturalmente os mosquitos não se dispersam muito, eles voam de 200 a 1,5 quilômetro em média, mas naturalmente não precisam se dispersar muito em nosso meio, porque encontram alimento relativamente fácil. O que essas três informações têm de importância prática? Elas mostram que o pernilongo que está na sua casa provavelmente foi gerado nela mesma ou na vizinhança, e que se nada for feito com relação ao controle de criadores, centenas de pernilongos são formados todos os dias. Existem criadores bem grandes, como represas, lagoas e remansos de rios. E criadores pequenos, como pneus, vasos de plantas, poucos de árvores e folhas. O que você pode fazer para evitar esses criadores na sua casa? Você pode remover água parada dos vasos ou colocar a terra, ou no caso das caixas d'água, você pode fazer limpezas periódicas com cloro ou detetizar. Para evitar a criação de pernilongos em grandes coleções de água, é necessário remover a vegetação periférica, porque os pernilongos não se criam em grandes extensões de água onde existe insolação e eles necessitam de uma área de abrigo para poder se desenvolver, no caso, essa vegetação periférica. Portanto, para evitar a criação deles nesse meio, é necessário a remoção dessa vegetação. Isso deve ser feito com periodicidade para evitar a formação desses abrigos, onde as fêmeas vão colocar os ovos. Caso você identifique perto de sua residência a presença de uma piscina abandonada ou um terreno baldio, você deve comunicar às autoridades competentes para que o proprietário seja acionado e remova essa condição que permite a criação de mosquitos. Normalmente, os órgãos competentes pertencem à prefeitura do seu município. Espero que tenha ficado claro que a proliferação dos mosquitos é um problema de saúde pública e não basta esperar que os órgãos competentes sejam acionados. É preciso que você faça a sua parte. Evite a formação de criadores em sua casa ou chame as autoridades competentes para atuar em lugares públicos ou privados. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Te informar. Você, estando bem informado, consegue atuar de forma adequada para evitar a proliferação dos mosquitos. Uma dúvida comum é se os pene longos picam cachorros e gatos. Os pene longos são oportunistas. Picam qualquer animal vertebrado que esteja disponível. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.